Agora, acho que tem as comunidades, as redes sociais, mas assim, os canais no YouTube, quando você assina, com a assinatura do canal. Mas que tá sendo usado mal pela indústria da música ainda, né? Eu acho. Eu acho que assim, a gente usou mal o Meeting and Greet, né? Muito. Muito mal. Eu comprei uma infinidade de hot sound do Paul McCartney pra assistir. Da passagem de som? Da passagem de som. Tu pagou? Fui em vários, fui em vários. Eu fui em Belo Horizonte, Recife. Você comeu o almoço vegano dele? Comi o almoço vegano. Ganhei camisa, ganhei tudo. E ele é um cara muito especial nesse sentido, com o fã também. Que você sai e volta numa igualdade, né? Exato, é. E aí, ele faz a passagem de som com músicas que ele não toca no show. Então assim, você ainda consegue ter uma experiência completamente exclusiva. Inesquecível um negócio desse. Ele sozinho, num estádio vazio. E só pra galera saber, o Meeting and Greet é só dele. Só dele. E é uma baita receita, né? E é o Meet, tá? É você assistir a passagem de som. Você não chega lá perto dele, não. Mas... E tem outros artistas que até... Eu acho que vai depender.